Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem para a Juliette Freire para atualizar as energias dela no setor profissional, pessoal, no geral, tá bom? O pessoal sempre me pede lá no Instagram, aqui também nos comentários no YouTube sempre me pedem para fazer para a Juliette, para atualizar as energias dela então, estou fazendo aqui as energias do momento para a Juliette Freire sobre a questão profissional, pessoal, no geral, tá bom? Então, eu já vou pedir para vocês, pessoal, se vocês gostarem dessa tiragem já deixa um like aqui que ajuda bastante o canal a crescer e se inscreva no canal também, deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem se vocês querem que eu tire para mais algum famoso, tá bom? Eu vou tirando assim na medida do possível, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, energias do momento para a Juliette Freire vamos lá, setor pessoal, profissional, Juliette Freire, as energias do momento vamos lá leite freire e aí e aí Bom pessoal, então aqui pra Juliette Freire Na primeira linha Me traz a carta do chicote Juntamente com a carta dos trevos Que possa não trazer pra ela Situações boas Que possa trazer situações agradáveis Talvez até que traga situações de má sorte Sensação de má sorte pra ela Que talvez ela tenha intrigas, desafios Brigas, alguma coisa Que possa ser até indiretamente com ela Que ela tenha que se envolver em algumas situações Que não serão agradáveis pra ela E assim ela vai se sentir um pouco Com falta de sorte em algumas questões Na vida dela Pode ser na parte profissional, pode ser na parte pessoal Não me mostra aqui especificamente Mas ela vai ter sim algum, digamos assim Algum desgaste, situações desagradáveis A carta aqui, de dois caminhos No centro, mostra que ela terá sim Que escolher entre duas situações Que ela terá sim que tomar algumas decisões Ela vai ter que escolher um caminho E a seguir nessa questão de alguns desgastes Algumas situações que a carta do rato mostra isso Traz situações um pouco complicadas pra ela Aqui na primeira linha Mas que ela tenha que realmente lutar Contra essas questões Pra que ela possa continuar com essa felicidade dela No trabalho dela, na vida pessoal Pra que ela não fique um pouco deprimida Pra que ela não saia um pouco do foco Do que ela realmente está fazendo aí na carreira dela Na vida pessoal dela É seguir o foco Seguir os pensamentos dela Seguir o coração, né? E não dar tanta importância Pra algumas coisas Algumas questões assim Que possam ser até pequenas Em relação a muita coisa aí Que a Juliette vem conquistando E o caminho certo Trilhando coisas boas aí pra ela Então ela tem que focar bastante Na carreira dela E na vida pessoal Coisas boas Não deixar essas situações aí Que vem no dia a dia aí Afetar, né? De alguma forma O lado pessoal E profissional da Juliette Neste momento aí Tá bom, pessoal? Eu vou tirar a segunda fileira aqui Pra ver se fala mais sobre isso Se mostra mais alguma coisa sobre isso Vamos lá Energias do momento Juliette Energias do momento Juliette Freire Setor pessoal, profissional Juliette Freire Vamos lá Bom pessoal Então aqui na segunda fileira Mostra, né? Que a carta Da correspondência Traz uma mensagem pra ela Uma situação Que não será tão boa Assim como mostra Na primeira fileira Que trará um grande corte Pra ela, né? Pode ser na vida pessoal dela Ou profissional Porque a carta do jardim Mostra que, né? Que as coisas que ela Vem colhendo aí Que vem conquistando Que talvez possa afetar Um pouco nessas conquistas A Juliette Um grande corte Que possa talvez Até mudar o rumo De algumas situações Talvez até De uma forma bem forte aí, né? Que possam não trazer Grandes perdas pra Juliette Mas realmente Pra mudar algumas situações A carta da criança Mostra aqui Que a partir desse momento Ela terá que ter mais esperança Terá que fortalecer mais Os pensamentos positivos dela Pra que ela saia dessa situação Que ela consiga dar uma volta Por cima De algumas questões aqui Que aparecem pra ela Na segunda fileira E prestar muita atenção também Aqui a carta da lua mostra Pra ela tomar cuidado Pra que ela não se envolva Em pensamentos Energias negativas Pensamentos negativos, né? Pessoal Nessa questão aqui Que ela vai ter que enfrentar Ela tem que ter muita garra Muita força Pra realmente Enfrentar esses desafios Pra que ela possa ter Continuar com a felicidade plena Que ela está tendo aí A alegria de viver Na carreira Na vida pessoal dela Ela vai ter esses desafios Mas mostra aqui Que se ela seguir o coração dela Como sempre No que a gente acredita No que a gente realmente sente O coração da gente manda Em muitas situações E se a gente, né? Tomar essas atitudes De ouvir o coração A intuição da gente Geralmente a gente vai Pro caminho certo Então ela vai ter que ter Muito foco nessa questão aí Mostra algumas cartas aqui Que não são tão boas assim Alguns desafios Alguma questão de falta de sorte Intrigas Talvez discussões Em algumas questões Com algumas pessoas A carta do rato Mostra isso Então Mas tem esperança sim Em algumas situações Que ela possa sair Muito rapidamente E de uma maneira Bem tranquila Mostra na segunda fileira Tá bom pessoal? Eu vou tirar agora A terceira fileira Para a Juliette Freire As energias do momento Setor profissional Pessoal Tá bom? Vamos lá Juliette Freire Setor profissional Pessoal Energias do momento Vamos lá Vamos lá Bom pessoal A carta da montanha Pensamentos distantes Situações aqui Que já começaram Na segunda fileira Já começaram na primeira Na segunda Situações de pensamentos Conflitantes Digamos assim Ela vai dar um fim sim A essas questões Ela vai resolver sim Rapidamente A carta do caixão Mostra aqui Final do ciclo Final de alguma coisa Que não está sendo agradável Prejudeste Situações que estão Trazendo desgaste Para ela Ela vai sim resolver Essas situações aqui E vai voltar Na questão de alguns sonhos A ser realizado A carta da estrela Mostra isso Algumas questões aí Que ela tem Para a vida pessoal dela Que ela tem alguns objetivos aí Que acompanha ela Há muito tempo Que ela tem muito Sonha muito Com essas questões Ela vai voltar Nessa questão de que Sonhar com o futuro Sonhar com as coisas Realmente que ela deseja A carta da segoia Mostra aqui Que ela vai sim Vai vir novidades Para ela Vai vir coisas boas A respeito de relacionamentos A respeito da vida Sentimental Amorosa dela Marca muito aqui no final A carta do cisne Juntamente com a carta Da cegonha Que trará novidades Na parte sentimental No setor Do coração dela Pessoal No setor amoroso Nessa parte aí Então Ela sim vai ter Uma situação bem complicada Aqui Ela vai ter que ter Muita força assim Para resolver Seguir bastante O coração dela A intuição dela Que vai ter Condições assim De ela resolver isso Na maneira mais rapidamente Possível E encerrar alguns ciclos Algumas situações Agradáveis Para voltar a Sonhar Com alguns objetivos Que ela vem Há um bom tempo Sonhando E tentando Realizar Na parte Amorosa Da Juliette Mas vai vir novidades Para ela aí A carta da cegonha Mostra isso Tá bom Bom pessoal Era isso Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa tiragem Se vocês gostaram Dessa tiragem Deixem um like aqui Mais uma vez eu peço Que ajuda bastante O canal a crescer Se inscrevam no canal Deixem lá nos comentários Se vocês querem Que eu tire para mais Algum famoso Tá bom pessoal Eu agradeço muito Até o próximo vídeo Tchau Tchau